Em 1968, em março, fiquei campeão latino-americano. Foi aí que carimbei o passaporte para as Olimpíadas do México. Em outubro daquele mesmo ano, eu fui ao México e consegui a 14ª medalha de um brasileiro. A primeira do boxe, a primeira de lutas. A primeira do boxe, a primeira de lutas. A primeira do boxe, a primeira de lutas. A primeira do boxe, a segunda de lutas. A primeira do boxe, a primeira do boxe. Obrigado.